Penso que sim, temos feito um golo súbito, depois do segundo mês temos estado no fim do primeiro tempo. O Palermo é uma esquadra forte, é vindo o Milan a San Siro, que está fazendo um bom campeonato. No segundo mês, o Alásio é venuto aqui a prender-lhe o ponte. Penso que é sido uma dinese solida, combate, cateva, coisa que não fizemos contra o segundo tempo com a Fiorentina e o primeiro tempo contra a Genova. A Genova abbiamo dado um passo falso, não porque perdemos a partida, mas é mancada a catevera, a grinta, que do início do campeonato com essa dinese. Certo, Danilo, no primeiro tempo c'è stato anche l'infortunio de Widmer, a difesa foi um pouco construída, depois na ripresa Pilis é passado pela destra e vi siete um pouco recompattados, também porque o palermo era um bom atalto, sobretudo com Dybala. Sim, quero fazer um complemento a Bruno, que começou de terreno sinistro e depois mudou a terreno destro. Ele deu uma grande mão, depois entrou o Pasquale, no segundo tempo nós fizemos novamente uma defesa 4. Penso que esse grupo é um grupo que merece algo importante porque tem solididade, tem companheirismo, tem corsa para o companheiro, estou satisfeito com essa dinese. Danilo, você esperava uma resposta importante da Ludinese depois das duas conflitas consecutivas, a resposta é arrivada em termos de grinta, de caráter da parte da sua equipe, hoje você é também o capitão da sua equipe? Sim, sim. Hemos visto uma Ludinese cateva, solida, mas isso devemos fazer sempre, não? Penso que a Desso, que é uma partida difícil contra o Kievo, deu para duas partidas importantíssimas contra o Milan e o Inter. Percecar de fara e ponto não serve só esse recativo sólido, do mesmo jogar com a pala. Penso que o campo era um pouco pesante, segundo tempo, mancado qualquer coisa, mas não satisfato com esse parede. Obrigado. 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 Obrigado.